Música Muito bem, juntos mais uma vez para compartilhar as coisas maravilhosas que o Senhor Deus tem feito em nós, através de nós e no mundo inteiro. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo, capítulo 49, o primeiro versículo diz assim Povos todos, escutai isso, dai ouvidos moradores todos da terra, tanto plebeus como os da fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Povos todos, escutai isso. O Senhor tem interesse em que todas as nações da terra saibam a respeito da sua própria sabedoria. Todos os povos são convidados a ouvir, a ouvir atentamente. Povos todos, todas as nações, todos os moradores da terra. No programa de hoje vamos estar conversando um pouquinho sobre esses moradores da terra, que às vezes pensam diferente, vivem diferente, de maneira diferente, mas também são convidados por esse Deus maravilhoso a escutar, escutar o que a palavra dEle nos diz. Carzinho, hoje a gente está aqui falando um pouquinho sobre a nossa experiência em Duba. Eu gostaria que você começasse compartilhando com os nossos amigos em casa um pouquinho daquilo que foi a nossa experiência, a nossa chegada lá, como é que foi Durban, como é aquela cidade, como são aquelas pessoas. Bem, em primeiro lugar, eu cheguei 20 dias antes da Suzy. E eu tinha que, sem saber falar o inglês, eu tinha que preparar a casa, a Radassa foi comigo, ela pediu para ir preparar a casa, comprar os móveis, tudo dependendo de ajuda de alguém lá da base da UEC. A base que nós somos ligados, né, estávamos ligados lá e eles nos ajudaram muito e foram bênçãos na nossa vida. Mas esses primeiros dias foram dias assim, eu não digo tenso, porque Deus estava no controle, mas foram dias diferentes, porque eu saí do Brasil num dia e no outro, eu não sabia falar a língua, eu não sabia negociar nada, eu dependia de tudo, carona, eu dependia de gente para conversar para mim, para negociar para mim. Então, assim, foi algo muito diferente, mas foi gostoso, porque 20 dias depois a Suzy chegou com a Sani, a Raíssa e com o Mão de Mala. Então, assim, nós começamos. E nós chegamos em 2008, dezembro de 2008, e no dia 7 de janeiro nós começamos, então, a estudar o inglês, que foi outra batalha, ficar quatro horas dentro de uma sala estudando inglês, depois de anos sem estar estudando dentro de uma sala. Mas foi assim, eu creio que foi um início, não foi assim, não posso dizer que foi complicado, foi diferente. Foi toda mudança, tem as coisas que são difíceis, as coisas que são interessantes, as coisas que hoje a gente olha para trás, a gente dá sorriso, né, ver como que a gente foi valente e não sabia que estava sendo valente. Muitas vezes quando vi aquele sentimento que não vai dar, nós não vamos dar conta. Mas eu penso que Deus nos abençoa muito e foi assim um início muito gostoso. É verdade, eu me lembro lá, quando a gente começou a questão da escola, né, colocar as crianças na escola, nós ficávamos horas fazendo para casa, interpretando palavra por palavra no dicionário, porque nós fomos para um país que a fala inglesa é uma das línguas oficiais, uma das. A África do Sul tem 11 línguas oficiais. E em cada região, uma determinada língua é mais falada. Então, uma comunidade só do povo Zulu, eles vão conversar em Zulu. Em uma cidade só, formada na sua maioria por africanos, eles vão conversar em africanos. E nós fomos estudar em uma escola inglesa, né, onde as pessoas falavam inglês. Então, nós não tínhamos o inglês. Esse foi o primeiro passo que nós fomos dar enquanto missionários, o estudo da língua. E é um desafio muito gostoso. A gente riu muito, né, das manotas, das dificuldades. Mas, como o Kaysen falou, o senhor estava conosco, né? E aí nós começamos a nos deparar, então, com as diferenças culturais. Vamos falar um pouquinho dessas primeiras impressões, porque o vídeo de hoje vai ser sobre o comecinho, né, da história, a nossa chegada lá. Eu penso que, quando a gente vai para outro país, não tem nada assim errado, é diferente. Então, se alguém está fora do lugar, somos nós que viemos de outro país. Então, a gente tem que tentar entender e entrar no mundo deles. Mas, para isso, o primeiro lugar é passar pela barreira da língua. Porque, sem a língua, você não consegue tocar na cultura e nos costumes. Muito menos no coração do povo. Mas, eu penso que, para algumas pessoas que têm um temperamento mais fechado, é de um jeito. Para outras que já é mais, assim, sanguíneo, é de outro jeito. E, para a Suzy, foi de um jeito. Para mim, foi de outro jeito. Para as meninas, foram, assim, porque estavam estudando em uma escola. Então, rapidinho, elas começaram já a entender o inglês, a conversar. O nosso processo foi mais lento, principalmente o meu. Porque eu não podia ficar só 24 horas focado em estudar. Eu estudava, voltava para casa, tinha que estudar à noite. Mas, a cabeça, preocupando com as meninas, ajudando na questão dos trabalhos, traduzindo tudo no dicionário. Mas, a experiência nossa foi interessante porque Deus nos deu muita graça aos olhos daqueles que a gente tinha um contato. Com pouco tempo, eu fui fazendo amigos, eu entrei mais para ter amizade com os refugiados, pessoas que são vizinhos da África do Sul, que descem para a África do Sul para tentar uma vida melhor. Então, eu me filtrei no meio deles. A Suzy teve mais contato na escola das meninas. Tanto é que, no terceiro ano, ela era professora de Bíblia. Talvez você vai falar sobre isso. E as meninas, foi muito fácil, porque na escola, elas lidavam com Zulu, com africanes, lidavam com gente que veio de fora da África do Sul e estava estudando. Então, com pouco tempo, elas se entumaram e já tinham amigos. Então, para cada um de nós, foi uma experiência diferente, mas somando tudo, nós vimos que Deus deu muita graça. O primeiro ano, nós estávamos nos dedicando ao estudo do inglês. Foi um ano, então, em que Deus nos mostrou que nós deveríamos aproveitar as oportunidades que tínhamos em nossa frente para fazermos missões. E o primeiro lugar que nós tivemos o contato foi a escola de inglês. E nós começamos, então, a ser sal e ser luz para os nossos colegas. E foi um tempo muito maravilhoso, porque 80% dos alunos eram muçulmanos. Então, nós tivemos muitos colegas da Líbia, da Turquia, da Arábia Saudita, do Paquistão. Tivemos colegas da Itália, é claro, de países da Europa, mas eram mínimos. 90%, 80% eram colegas dos países muçulmanos. E ali na escola de inglês, nós percebemos uma oportunidade maravilhosa. Eu gostaria de desafiar você. Se você tem esse chamado missionário, essa vontade de se envolver mesmo com missões, você pode usar a escola do aprendizado de uma nova língua como um lugar onde você vai mostrar o amor de Jesus. E as pessoas puderam começar a ver o amor de Deus através das nossas vidas lá. E nós temos histórias lindas, nós temos experiências, assim, tão maravilhosas. No final daquele primeiro ano, eu me lembro que eu comecei, eu me ofereci para cantar em um coral, em uma igreja. Então, eu comecei a cantar no coral e no dia da apresentação desse coral, que era perto do Natal, não era? Era. Era perto do Natal. Eu chamei, então, aqueles colegas que fossem à igreja. Nove colegas muçulmanos foram à igreja. Foi muito lindo vê-los entrando e recebendo a semente da palavra de Deus, que é a palavra viva. E ouvindo todo o culto. E foi uma coisa muito tremenda o que Deus fez naquele primeiro ano. É. E como eu disse, para cada um de nós foi diferente. Porque, como eu disse, a Suzy, ela foi mais para a escola. E como eu tive muita dificuldade, porque eu não tinha base nenhuma, eu comecei a fazer amizade, então, com os refugiados. São pessoas que falam quatro, cinco, seis línguas. A maioria das vezes misturam e tem, assim, eles não me preocupam muito com falar tudo muito certinho. Isso me deu muita liberdade para conversar com eles e eu ia, então, para os estacionamentos do shopping, onde eles trabalhavam. E ali eu começava a conversar com eles sobre futebol, sobre o Brasil. Eles gostam muito de futebol. E, através disso, o meu inglês, então, foi crescendo, foi crescendo. Claro que o meu inglês ficou bem parecido com o deles, o inglês mais de negro e com um sotaque diferente, né? Mas foi o caminho que eu encontrei para que eu pudesse desenvolver o meu inglês e pudesse evangelizar. Eu creio que, quando a gente está em outro país, o que eu entendo hoje, quando a gente está em outro país, quando a gente fica marcando data para começar a evangelizar, só depois que você aprende a língua, acaba que a gente nunca evangeliza. Então, a melhor forma de você aprender a língua e evangelizar, é você ir para o meio do povo e começar a conversar com o povo. Deus vai te dar graças e vai aprender a língua e também vai poder falar do amor de Deus. Deus vai te dar graças.